Fala galera ruim, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E o Z Champions atualizou como vocês viram meu título Então atualizou mesmo, agora tá versão 1.5.38 Vamos lá jogar e vou mostrar as coisas Bom, já com isso, você pode fazer Gekidama no ar Você pode voar agora e pode soltar uma Gekidama E o que também mudou quando você aumenta aqui? Ó, mudou, ficou mais legal, gostei Aqui, dá pra voar galera Ó, que top Se voar eu soltar a Gekidama Gostei Então galera, só isso que adicionou aqui Adicionou mais nada Adicionou um novo mapa, vou mostrar Vou mostrar o novo mapa E eu já volto Que galera, um novo mapa Mano, mas ficou bem legal esse mapa Mapa do turninho Ó, que dá pra voar agora Não adicionou mais nada do que isso galera Só adicionou um novo mapa Só adicionou um novo mapa É, que dá pra voar agora Só E mais nada Só adicionou isso aqui galera Então foi isso O vídeo Se vocês tenham gostado Mano Deixa o like aí E eu vou falar aqui no começo No final do vídeo Um especial O melhor inscrito O melhor inscrito do nosso canal é O nome dele é Curiringame403 Parabéns Curiringame403 Seu nome apareceu aqui no vídeo Parabéns aí Por seu nome aparecendo Porque você é muito sofrido Pra aparecer o seu nome aqui no vídeo Então galera Foi isso Se vocês gostaram Deixe o seu grande like E Foi isso Falou E Ui Tchau pessoal Láu.